Você, você, é o artista. Pá, vamos lá, vamos nessa, começando um quadro Você é o Artista, um quadro Você é o Artista diferente, não só no dia da semana, mas também na proposta musical, a gente tá recebendo aqui no estúdio o Paul de Rica, o Paul de Rica, ele que é um brasileiro, músico, compositor, e que tem um diferencial competitivo entre outros músicos. Ele canta, exclusivamente ou prioritariamente em francês. Paul, seja muito bem-vindo, obrigado pela visita, você que é paulistano, tava fazendo show aqui em Sorocaba e aceitou nossa proposta de passar aqui na rádio, seja bem-vindo. Obrigado, bom suar, monsieur Tiago, bom suar a todos os ouvintes da rádio, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, realmente eu tava tocando agora, saí direto e vim aqui nesse programa maravilhoso. Muito legal, e a história é legal, Luizinho Rodrigues, porque ele, como é paulistano, quando vinha pra Sorocaba fazer show, as rádios de São Paulo não pegam aqui no FM, né? E aí ele na na busca lá, um dia ouviu na noite, segundo dia gostou, terceiro tomou coragem e e aqui agora tá fazendo um som com a gente, né? Um prazer muito grande estar aqui, adorei essa rádio, adorei esse programa, você, o pessoal, muito bacana. Muito legal, antes de falar sobre o Paul de Rica, eu queria já dar uma palinha do que vem por aí, por exemplo. Vamos fazer um trechinho? Vamos. De Garota Nacional em francês, um clássico brasileiro em francês, pro pessoal já entender qual é a proposta, né? É tocar grandes clássicos, músicas, sejam elas francesas ou não, em francês, né? Esse é o trabalho? Esse é o, esse é um dos trabalhos, é uma coisa muito bacana você poder tocar a versão e o público imediatamente já reconhecer. Interagir com a música, falar, nossa, que legal, e é isso que eu tenho feito pra que você conquiste as pessoas, pra o lado da música francesa, pra que elas tenham essa vontade de ouvir a música. Vamos lá, vamos ouvir, Garota de Ipanema é fácil porque na melodia você já pega, vamos nessa. Muito legal. A música francesa, né? Gondem, c'est bel e douce, la fille du Panema se pousse sur le rivage, et toute la plage fait oh! Elle marche comme une algue portée sur l'aile d'une vague, sur le rivage, et toute la plage fait oh! 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 Oh E assim vai. Gostou, Luizinho? Bacana, né? Chique demais, né? Sensacional isso, sensacional. Como é que você teve essa sacada? Você nasceu na França, como é que é a sua relação com a França? Então, eu sou filho de francês, mas não conheci meu pai. E aos 18 anos eu tocava num bar em São Paulo chamado Café Paris. Teve um senhor, um cliente que me viu cantando duas músicas em francês, falou Filho, se especializa nisso que você vai ter uma porta aberta pra você eternamente. E aí eu comecei a me especializar na música francesa, ganhei um festival em 89 com o melhor intérprete da música francesa, fui a Paris, fui a Ponta del Leste, fiquei em cartaz com o Juca Chaves seis meses. Juca Chaves, esse é um grande cara. Menestrel do Brasil, exatamente. Que show dele que você acompanhou? Então, ele tinha um teatro em São Paulo chamado Juca Baré. Juca Baré, poxa, muito legal. Eram vários pocket shows pequenos, eu abria e fechava o espetáculo. Eram plaquetes, né? É, muito legal. Tinha um mágico, tinha de tudo, uma pena que fechou. E aí eu abria e fechava o espetáculo. E era muito interessante porque quando terminavam, as pessoas não iam embora, né? Enquanto você fecha, você imagina o pessoal tá se despedindo. Mas não, as pessoas ficavam até eu terminar o show, né? E o Juca falou, pô, legal. Que legal, isso é um diferencial, isso é bacana. Muito legal. Sensacional, muito bacana mesmo. Paul de Rica aqui com a gente. E tem, por exemplo, tem músicas pop brasileiras que você fez versão, por exemplo. Tem uma, como uma onda do Lulu Santos. Como uma onda do Lulu. Vamos fazer o trechinho? Vamos fazer. Essa música, ela tocou muito na França. Foi uma menina que fez, uma brasileira que mora lá que fez a versão dessa música. E aí estourou. Toca, toca sempre lá. Essa música é muito legal. Vamos lá, vamos ouvir. Rien ne será como um vento, d'avoir été frôlé par o tempo fugaz. Tudo s'envole, passe, passera. Muito bom, muito bom. Lulu e francês, né? E eu, por exemplo, assistindo você tocar aqui ao meu lado no estúdio, você fica tentando pegar alguma palavra francesa que tenha semelhança com o português. Não é muito comum, né? Não tem, tem muita coisa. Essa música, principalmente, é muito parecida. A letra dela com... O mar, no caso ali, eu peguei. Fora isso, Luizinho, você teve outra palavra que você... Nada, nada. Eu tenho uma ouvinte nossa aqui, sempre ligada, tá pedindo pra ele tocar Charles Aznavoo. Charles Aznavoo. Você faz o trechinho? Faço, faço. Vamos fazer uma bem conhecida. Você faz o trechinho, eu não sei quem você é Você muda de visões de aspecto Você, qual que seja o seu age, o seu nome Você é um nome, eu lhe pedo Quando, para mim, você prende o retorno Todos os visões de amor E essa estourou no mundo. Essa estourou no mundo inteiro. Outra música que quando fala em música francesa, eu lembro, Luizinho, ó. Voyage, voyage, não é? Pô, essa música é muito legal. Essa estourou, Luizinho. Desarles, aqui, né? Que tocou aqui. Hã? Foi feita uma versão, chamava Desarles, voyage, voyage, né? É, mas tem a versão francesa também dessa música. É, o Voyage estourou em 1989. Ao-dessus de vieux volcãs Cliste as ailes sur le tapis de vent Voyage, voyage, éternellement Du nuage en marécage De vent espagnol, plus de quinte heures Voyage, voyage, vola dans le hauteur Au-dessus de capitale Des idées fatales Regarde l'océan Voyage, voyage Que legal, que bacana. E você, é, participa de alguns eventos temáticos franceses Por exemplo, é, do consulado francês Sim, sim, sim Como é que é a sua rotina, é, como é que é a rotina De um músico tão especializado como você Tão segmentado Porque assim, o lado bom, Luizinho, ó É que não tem muito concorrente O lado ruim é que é muito segmentado Pra música francesa Ou eu tô enganado? Não, você tem razão Mas eu, felizmente Eu, eu tenho trabalho todos os dias Eu tô trabalhando de domingo a domingo Em eventos específicos do consulado Como o dia do catorze de julho Que é a revolução francesa Que é a da Bastilha Normalmente sempre, sempre eu toco Toca em três horários esse dia Esse é o dia que ele começa Esse é o Natal pra os caras Mais ou menos isso Uma vez por ano eu faço um show No HSBC em São Paulo, Tom Jazz Com banda, aí é só rock Eu faço um show de rock francês Toca comigo o baterista do Roberto Carlos O baixista da Fafá Como é que é o nome dele? Do baterista do Roberto Carlos? É o Norival Norival, amigo do meu pai Amigo do Claudião Já esteve com a gente aqui tocando Gente boa demais Gente fina Muito legal Então ele é um grupo assim de peso Que me acompanha Eu geralmente eu loco a casa Eventos ingressos Sempre consigo lotar Boto duzentas pessoas Que é a capacidade da casa, né? E eu acho que a música francesa Ela tem que se abrir mais E tem que ter mais espaço Sescs, por exemplo Ter uma coisa diferenciada Porque ela atinge O rock francês Ela atinge o público jovem Tem muita coisa bacana E vamos dizer assim A fonética francesa É muito legal, né? Muito, muito legal O soar das palavras em francês É quase que hipnotizante Porque apesar de você não entender É uma música que tem uma harmonia Muito bacana Por exemplo Existe algum rock francês Um rock jovem francês Ou um clássico do rock francês Que tocaria na Ipanema Se a Ipanema fosse em Paris Por exemplo Tem um grupo Que chamava-se Andochina Esse grupo fez muito sucesso Com essa música Que eu vou tocar aqui pra vocês Égarado na vallée infernale Não, 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 não esse som em português. Atenção nossos ouvintes dois um zero dois zero três noventa e um ou no WhatsApp nove nove oito dois três quarenta e dois noventa e um manda um WhatsApp chutando qual é a música que cê acha que é essa versão em português. É que é parecida. É, faz mais um trechinho aí de novo. Alguém plagiou isso, certeza. Essa música. Certeza, certeza. Tem aqueles rockinho dos dos anos oitenta. É, tem alguma coisa nessa pegada tem. Muito legal. Você, pô, você tá falando que tá tocando de domingo a domingo, a gente fica muito feliz, mas qual que foi a festa mais inusitada que você que você participou? Teve algum evento que que o pessoal não sabia que era em francês? Teve alguma curiosidade envolvendo aí nesses anos, esses trinta anos de carreira já? Olha, tem 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 umas coisas assim que são bem engraçadas. Eu toco muito em residência também, em jantares. Sei. Né? E. Afinal é. É. É chique, né? É, muito legal. Essa é a grande sacada, entendeu? Porque as pessoas vão pro jantar e de repente aparece um cara cantando em francês, do nada, assim. E uma é baixa, é bacana. Não incomoda ninguém, as pessoas ficam, saem de lá satisfeitas. É. Cê tá garantindo, cê tá garantindo a sobrevivência da rapaziada, viu povo? O o ar da o ar da música francesa é muito conhecido, o Edith Piaf que acabou de fazer cem anos e tá tá tendo espetáculos, principalmente em São Paulo, teve duas apresentações lotadas. Quando se fala em música francesa, se pensa em Charles Aznavour, como disse. A ouvinte. A ouvinte e e a Edith Piaf, mas a música francesa tem muito mais que isso e as pessoas precisam pesquisar. Com certeza, por exemplo, pra você que que não sabia, a música My Way do Frank Sinatra é uma versão de uma música francesa. Totalmente francesa, exatamente. Vamos fazer um trechinho do My Way original, né? Não a versão do Sinatra, vamos lá. Eu me levo, eu te buscule, eu não te revele, como d'habitude. Tudo seul, eu beboi meu café, eu sou em retard, como d'habitude. Minha mão caressa, tes cheveux, presque mal com d'habitude. Como d'habitude, eu fio, eu relevo mon colo, como d'habitude. Tá vendo? Pra você que achava que só o Zezé de Camargo fazia a versão em português, até o Frank Sinatra fez isso, né? É. Que bacana, que legal. Por exemplo, uma outra música clássica brasileira que você tava me contando, que tem na versão francesa, é a música do Tom Jobim, né? Água de Março. Exato, é. Ficou muito legal também, quer ver? Versão sua ou? Não, essa versão já existe, feita por Jorge Mustaqui, que é muito amigo dele, era muito amigo dele, fez várias versões, não só essa, como fez também o... Mas não tem nada, não, tem o meu violão. Do, do toquinho, né? Mas vamos ver Águas de Março. 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 Muito bom, muito bom. O Paulo Amaro tá mandando boa noite, Tiago, boa noite, Luizinho. Esse cara aí é muito bom. Eu acho que a música que ele tocou aí do rock é Veraneio Vascaína, do Capital Inicial. Procura aí um trechinho do Veraneio Vascaína, vamos ver se se bate o chute dele. O que pediram aqui foi Elvis em francês. Tem alguma? Toma. Não, não, não. Toma. Manda um abraço pro pessoal da GM, tá na audiência, o pessoal pediu essa música em francês, um abraço pra todo mundo lá na GM, muito legal, muito bacana mesmo, valeu. Toda rapaziada que toda noite participa com a gente. O outro chute que apareceu aqui foi que é a música urbana do Capital Inicial, também acho que faz sentido ser a música urbana. Agora com o nome me veio. Quem mais aqui? Quem tá falando é a Jana que tá chutando o músico urbana, valeu, muito obrigado, bacana mesmo. Paul, você faz composição própria, compõe em francês ou compor só em português? Não, eu componho em português e em francês também. Os dois. É, e eu tenho uma música de trabalho chamada Madeleine. Madeleine. É, que tá com um arranjo super bacana e enfim, essa é uma música que a gente tem divulgado aí pelo, pelo país. Vamos fazer um trechinho de Madeleine? Vamos lá. Música do Paul de Rica pra vocês. La verita é ce que je n'imagine pas, ce qui serait ma vie sans toi. Si tu m'abandonnes je reste à la deriva, au milieu de l'océan. Comme une toile filante, perdue à l'infini, c'est ainsi que je me vois. Si tu me quittes, Madeleine, ma ville, n'a plus de chance, n'a plus d'importance pour moi. As pessoas que quiserem ouvir, entra lá no YouTube, procura Madeleine que tá bem legal lá. Madeleine, como é que é? Madeleine. Madeleine. É, não é a Madalena do Ivan Lins, é Madeleine. É Madeleine. Fala, Luizinho. Cê, cê tava falando pra mim aqui no ponto? O nosso querido Dinho Ouro Preto cantando, vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá. Será que é essa? Eu acho que não é essa, Luizinho. Não, não é essa não. Ela é um pouquinho parecida, mas não é essa não. É, não é. E a outra, qual que é a do Veraneio e Vascaína? Não é, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas acho que tá perto. Capital tá perto, não que seja, né? Mas bacana o pessoal participar aqui. Muito legal mesmo. Você, Paul, tava falando do YouTube, cê tem canal no YouTube, tem fanpage com toda certeza, divulga o seu trabalho, é PAU, né? De Paul, né? É, o Paulo sem o O. É, o Paulo sem o O. Sem a letra O. E é o seu nome de batismo? Não, não, é o nome artístico. Artístico. Meu nome mesmo é Paulo. É Paulo, né? Mas aí pra ficar francês, Paul. Paul de Rica, pra ficar mais chique, né? Mais chique. E o Rica é R-I-C-K-A. R-I-C-K-A. O D é normal, né? D. D, normal. Então, se procurar lá no Facebook, tem? Tem, tem, cê pode me achar no Face, você pode me contatar no WhatsApp também pelo onze nove cinco quatro meia quatro zero sete vinte e quatro. Vamos repetir, vamos repetir, senão o pessoal não consegue. Então, é zero onze nove cinco quatro meia. Cinco quatro meia quatro zero sete quatro zero sete vinte e quatro. Vinte e quatro. Esse é meu WhatsApp, eu respondo a todas as perguntas, mando links pras pessoas, quem quiser alguma música legal, a gente pega, procura, manda pra vocês. E no meu Face também tem sempre onde eu, o que que eu tô fazendo, a minha agenda, onde eu estou. Agora estou aqui na Ipanema, maravilhosa. É, daqui a pouco a gente vai, vai inclusive subir um vídeo do, do, do Paul tocando. Você tava aqui em Sorocaba no Lentrecô de Paris, né? Exatamente, no Shopping Esplanada. Quem quiser ver um show de vocês, cê tem toda sexta-feira no Lentrecô de Campinas, é isso? É, a cada quinze dias eu tô no Lentrecô de Campinas, lá no bairro do Cambuí. E, às vezes, eu sou convidado aqui pra vir no Shopping, sempre quando eu venho, eu toco no Lentrecô de Paris, entendeu? Que legal. Às quintas-feiras. E é uma proposta bem bacana, né? É, muito legal. A gente quer agradecer o seu carinho de estar presente. Eu que agradeço. Foi, foi simplesmente fantástico. Gostou, né, Luizinho? Muito bom, muito diferente, muito legal, muito justo essa apresentação aqui hoje. Muito bacana, muito bacana. Obrigado, obrigado. O pessoal fala assim, o legal do Na Noite é que nunca um programa é igual o outro. E realmente não é, até porque um cantor em francês é só aqui no Ipanema mesmo, né, Luizinho Rodrigues? Essa pauta foi bacana. Já nunca teve, né? Nunca teve, nunca teve. Quer ver? Eu quero mais, mandar mais abraço aqui. O pessoal tá escrevendo, tá dizendo que tá gostando pra caramba. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com você. É o Anderson que tá escrevendo pra gente. Quem mais tá aqui? O pessoal tá chegando. O Maestro Jôni, parabéns pelo programa, pessoal. Rebelde sem causa do Outragem a Rigor. Cadê? Eu não entendi muito bem a banda. Não é também, né? Também não. Não é também, é verdade. Bom, a gente vai tentar descobrir ainda de quem que é o Plágio, de como é que é a banda? Andochina. Andochina. Se escreve com I, Indochine. Andochina. É, se escreve Indochine. Boa noite, Thiago. Boa noite, Luizinho. A música Plagiada, eu acho que é Natasha, do Capital. Também não é. Não, não é. Luizinho já tentou. Na noite Ipanema, terminando sempre bem o seu dia. Valeu, cara. Muito bacana. O Alan também tá dizendo. Muito bom o programa hoje. Tá bem legal. Obrigado, gente. Muito bom mesmo. Boa noite, pessoal. Tô aqui no Trampo, ouvindo. O programa tá show de bola. Parabéns. É o Marcos falando com a gente. Você viu que fez sucesso, né? Legal, muito bacana. Então, quem quiser conhecer o cara lá no Face, acabei de curtir aqui, mandei a solicitação de amizade, é Paulo, sem o O, né? Paul. Paul de Rica. De Rica. R-I-C-K-A. Tenho certeza que a galera vai gostar e vai gostar muito. Paul, forte abraço pra você, muito obrigado e uma ótima viagem pra São Paulo. Muito obrigado a todos vocês, aos ouvintes da rádio. Muito obrigado pelo espaço aberto. Messias Tiago e a Bianto. Valeu, obrigado, querido. Luizinho Rodrigues, agora são onze horas e treze minutos no oferecimento das novas Long Nex da Burgman. Tem Ipa Roupa e Cosmonauta e Casa Nova, mas se beber não dirija e faz cens. Aqui tem engenharia e noventa e seis por cento de inserção no mercado de trabalho.